O meu bom dia vai para todos os leoninos inscritos e não inscritos aqui no canal, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia. Lembrando que a leitura está na energia geral de leão, o elemento é fogo, se teu signo é leão, ascendente, solar, lunar, essa leitura pode te trazer orientação e eu acredito que possa te ajudar de alguma maneira. Mas vale a pena lembrar, queridos, que nem tudo que vai ser dito aqui talvez esteja na tua energia, eu acredito que o espírito ele testifica e a gente sente quando aquela energia é para a gente. Tem gente que ouve 40, 50, 60 vídeos no dia e acha que tudo aquilo ali é para ele, negativo, isso é falta de coerência. Mas se você precisa de uma orientação, quer saber algo mais aprofundado, presente, passado, futuro, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? Então, daremos início assim a mensagem de leão a partir desse momento. Sobre a leitura particular, nesse número você fala diretamente com a minha filha. Você marcou o horário, pagou por ele, pode ter certeza que eu estarei fazendo a tua leitura, tá bom? Pode ir sem medo. Três acontecimentos importantes que vêm na energia de leão. Tome cuidado com o documento que você vai assinar hoje, leão. Ok? Fala também que haverá uma reaproximação entre você e alguém que se afastou. Para quem está desempregado, hoje você vai assinar uma nova, vai surgir uma nova oportunidade de trabalho, você vai assinar um novo contrato de trabalho que vai te trazer mudanças, amém? Daremos início assim a nossa mensagem a partir desse momento. Setor financeiro, essa semana há a possibilidade de leão vir e meter o pé pelas mãos. Setor de trabalho, vocês estarão finalizando ciclos importantes da vida de vocês. Vocês estarão recomeçando no setor de trabalho. Fala também, leão, que você vai descobrir sem querer a verdade. Alguma coisa ali que está obscura, você vai descobrir sem querer. Setor financeiro, vocês estarão recebendo boas notícias. Setor de trabalho, você terá dificuldade de conviver com algumas pessoas. Aqui diz que você vai conseguir dar a volta por cima e as dificuldades que você atravessa, elas são passageiras. Setor de trabalho, haverá mudança significativa de pensamentos. Vocês estarão adotando novas ideias e se posicionando de uma forma diferente. Alguém vai tentar interferir no teu relacionamento amoroso. Setor financeiro, vocês estarão em dúvidas, pois vai surgir uma nova oportunidade no setor de trabalho. E vocês estarão em dúvidas que caminho seguir. Veja uma mudança de casa nesse período. No setor de trabalho, alguém vai te acusar de alguma coisa que não é verdade. E essa acusação pode te levar a tomar medidas drásticas. Você procurar ali os teus direitos. Procurar ali, abrir um processo contra essa pessoa. No financeiro, vocês estarão assinando novos contratos. Honrando compromissos e isso vai te trazer alegria. No amoroso, você vai descobrir que está em um triângulo amoroso. Aqui diz que alguém vai jogar você contra uma outra pessoa e depois você vai perceber que caiu numa armadilha. Setor financeiro, vocês estarão tendo vitórias sobre dívidas que viraram uma bola de neve. E você vai conseguir organizar a tua vida. Alguém que virou as costas pra você no momento que você mais precisou, essa pessoa estará tentando retornar? Fala também que vocês estarão recebendo uma resposta divina. Sobre a família, vocês estarão participando de algum tipo de comemoração. Você vai ser convidado pra participar de algum tipo de comemoração. E nesse evento vai haver algum tipo de barraco, de confusão. Essa semana vai ser natural você se sentir cansado e sobrecarregado. Você também vai se entristecer com alguém, Leão, mas não vai falar. Você não vai expressar esse aborrecimento, essa tristeza. Fala também que a reaproximação de alguém do passado vai meio que tirar a tua paz, o teu sossego. Setor financeiro, eu vejo que vai surgir novas oportunidades pra ganhar dinheiro. E uma pessoa que você mal conhece vai te convidar pra morar junto. Eu vejo o fim de uma fase difícil. Aqui diz também que no setor amoroso, vocês estarão voltando pra alguém do passado. Mas eu sinto que você meio que vai se arrepender de retornar pra essa pessoa. Em relação ao financeiro, eu vejo organização e equilíbrio. O fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Essa semana vocês estarão também bastante ansiosos pra assinar um documento que vem através de gerações. Com certeza esse documento te traz estabilidade. Pode ser uma... Isso aqui pode ser uma aposentadoria ou uma pensão, algo nesse sentido. Você também vai ter... Você vai bater de frente com alguém da tua família e essa pessoa vai te desrespeitar. De alguma maneira. Pra quem tá querendo vender casa, tome muito cuidado com as propostas que vocês irão receber aí ao longo da semana. Tome cuidado também com os pedidos de dinheiro emprestado. Pra quem tá querendo mudar de país e precisa de um documento, esse documento chega nas tuas mãos. Deus estará colocando pessoas boas no teu caminho pra te orientar, pra te ajudar. Você também vai ficar desconfiado de uma bondade ali muito grande de alguém. É como se a bondade dessa pessoa te incomodasse. Você sabe que essa pessoa não é tão bondosa assim. Se eu tô financeiro, vocês terão vitórias, mas deve manter segredo sobre isso. Se eu tô de trabalho, vocês estarão deixando algumas pessoas falsas de lado. E simplesmente pra ter paz, pra ter sossego. Se eu tô financeiro, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de ter economias, de manter economias, de fazer economias. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão fazendo uma viagem pra descansar a cabeça. E essa viagem vai ser uma viagem revigorante. O problema de saúde de alguém que você ama muito vai te trazer preocupações. Aqui diz também que alguém vai agir de má fé pra te prejudicar. É necessário ouvir a tua intuição. Deus estará falando ao teu coração aí durante a semana. E o mais, que Deus te abençoe, te guarde, te livre de tudo mal. Obrigada pela tua companhia. Até a próxima.